Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho, com o Gabriel e companhia limitada e, mano, passou a faca em todo mundo aqui. Só sobrou as roupas aqui fora para ir deteriorando com o tempo. Aqui dentro é um tanto de casaco que tem de pele humana aqui e eu estava esperando, não aconteceu nada praticamente, teve um ataquezinho de mecanoide, mas foi coisa rápida. Eu estava aguardando o comerciante de produtos variados e ele apareceu, para a gente poder comercializar esse material aí, comprar mais aço e continuar desenvolvendo a base, continuar comprando material de construção e tudo mais. Eu passei a faca no prisioneiro, os órgãos dele estão aqui em algum lugar, aqui ó, fígado, rim e pulmão. Bom, deixa eu ver. Eu preciso primeiramente que a Arlene ligue esse interruptor para poder ativar essa troca aqui, né? Porque senão aquela antena fica desligada. Ligou, energizou, agora chama o Império, Império não, os comerciantes e vão começar a vender de baixo para cima, como sempre. Né? Cochonete não, não, ouro não. Essas toucas aqui, essa de 60% pode ir, essa de 50% pode ir, essa de 99% deixa aí, apesar que agora eu estou... Hum... Não, deixa aí. Ela é normal, vai. Pode vender. Ó, vamos lá. Tem seis casacos de pele humana, excelente. Pau, já era. Casaco bom. 14 casaco bom. Três casaco normal. Casaco de lã de bisão, não, esse eu tenho que guardar. Camiseta de bota, excelente. Essas aqui não foram usadas, jaqueta, pode vender. O que mais que eu tenho para vender aqui? Cerveja não, madeira não, eu preciso comprar madeira, né? Perna biônica não, aqui eu tenho o pulmão, o rim para vender. Vende os três. Lança psica. Essa é minha, né? Eu preciso comprar plaste aço, posso esquecer. Vamos lá, se eu comprar... Nossa, 6.600. Se eu comprar todo o aço dele, que é 1.356, ainda me sobra 2.921, ainda de... Mas eu preciso dos componentes, que eu vou comprar, e vou comprar os componentes avançados também. Só dois, né? Mas eu vou comprar. O que mais aqui que eu posso comprar? Eu posso comprar neutroamina, hein? Para fazer medicamento melhor. Eu tenho pano. Eu tenho medicina normal, acho que eu vou... Eu preciso fazer a bancada de droga, né? Ó, fiquei devendo 1 agora. O que mais que eu tenho aqui? Os burrinhos são um bom animal de carga, né? Eles consomem 1.2, até que eles comem pouco. Até que eles comem pouco. Pena que são duas fêmeas. Eu tenho comida para sustentar. Esses dois asnos, qual que é a temperatura que eles aguentam? Está em menos 25, não dá. Esses bichos não aguentam aqui. Tem que ser múfalo mesmo. Os excedentes de pele eu não vou vender. E... Ah, eu preciso de plaste aço, é verdade. Cadê o plaste aço? Eu preciso de madeira e plaste aço. Se eu comprar toda essa madeira, eu fico devendo 1.071. E aí eu teria que vender mais algumas coisas ainda para... Para igualar esse valor. Caramba, eu tenho 985 de urânio. A não ser que eu não compre... A neutroamina. Não vivi sem a neutroamina até agora. E aí comprar o plaste aço. Deixa eu ver de 10 em 10 aqui. 60. 59. 59 dá para comprar. Acho que está bom, né? Comprei madeira? Alguma coisa? É, deu para comprar toda a madeira. Ok. Vamos lá, vamos confirmar. Tá bom. Com isso aí já dá para brincar. Aí, beleza. Agora eu estou cheio de equipamento. Eu preciso... O que mais? O que mais? O que mais? Acho que eu fiz a operação da perna do Quenta. Do Quenta não, do Pum. Não, não fiz. Ah, foi... Não fiz? Ah, não. Eu ia fazer, né? Eu ia fazer dois episódios atrás e... E esqueci de fazer. Vamos fazer essa operação agora? Porque o Quom é... Saúde. Operação. Tarefa. Que perna aqui é, Quom? Perna direita. Vamos implantar. Perna de pau. Não. Perna biônica. Direita. Aí. Deita aí na caminha, meu truta. O truta é na outra base. Então, agora eu tenho bastante aço. Tenho bastante madeira. Eu preciso começar a trocar as coisas que eu fiz aqui de plástico. De plástico e aço, né? Quem é que vai operar? Seria a Suellen, né? Mas é o Tony? Seria a Suellen, mas ela ficou com compulsão alimentar no meio do caminho. Eles estão zoados porque o Quom, principalmente, ele, né, esquartejou... Tá diminuindo agora, né? Tá diminuindo aos poucos. Mas, tipo, ele tá tomando menos 21 dos quartejamentos. Tá tomando menos 3 dos órgãos colhidos. Tá tomando menos 6. Tá tomando menos 5 do prisioneiro. O negócio foi feio. Aí começou a deteriorar as coisas. O Tony tá vindo operar. Tô preocupado com o Tony. Como é que o Tony tá de manipulação? Ok. Acho que ele consegue. Tá fabricando o quê aqui? Outra perna biônica. Aê! Perna biônica. God, God. Tô fazendo outra que é a Darlene, né? Perna esquerda, Darlene. Eu preciso fazer um rim pro Gabriel. Ah, Gabriel, viu, mano? Rim esquerdo. Eu preciso fazer um rim pra ele. Tarefa. Adicionar tarefa. Ih, não tem rim. Não tem rim. Ó, já tem os bagulho potente aqui pra fabricar. Armadura potente e capacete potente. O que que vai na armadura potente? Sem plastiaço. Eita! Cancela. Cancela que deu ruim. Sabe o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o scanner de... Ah, pra variados de novo. Aí você tá de sacanagem, né? Preciso fazer o scanner de materiais. Agora que eu tenho o aço pra isso. Scanner penetrador profundo. Eu preciso disso aqui. Ah, não dá pra fazer porque não... Deixa eu acelerar um pouquinho. Estrutura, bloco de calcário, né? Que é o que eu tenho. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais a cadeira. E aí eu tenho que pôr uma porta aqui, né? Porque agora está escaneando no gelo marinho. Eu fiz o teste. Fui lá testar e tá encontrando material no gelo marinho. Antes não encontrava. Acho que foi depois dessa última atualização. Porque antes não encontrava. Aí, constrói aí, mano. Estão de sacanagem comigo, né? Expandir a área sem teto. Na verdade... É essa área aqui só, né? Essa área aqui vai teto sim. Deixa eu fazer aqui um... Uma poltroninha de pano. Aqui. E meter um scanner aqui dentro. Eles vão ter muito tempo pra escanear, né? Então... Aí, deteriorando tudo, ó. Como é que tá o pom? Já tá 100%? 100%. Esse aqui é o projeto da perna biônica. Isso aqui é o projeto de componente avançado pra fazer material. Sempre tem que ficar com 5 componentes, né? 4 componentes avançados. Eu coloquei pra deixar sempre 4 sendo produzidos. Isso aqui, essa célula de energia. Me perguntaram se eu não ia usar. Eu vou usar ela. Mas acho que eu vou colocar ela... Colocar ela aqui, ó. Ih, faltou energia. Persuasão mecânica. Sarkófago de equipe do sono. Pesquisa. Vamos trazer energia pra cá. Caramba, tá ruim de trazer energia pra cá, hein? Aí. Aí, beleza. Já tá pronto aqui. A Erlene já tá fazendo a pesquisa. Só que eu preciso mexer... Acho que eu preciso mexer nos horários deles. Acho que já chegou a hora já de mudar essa restrição aqui. Pra colocar trabalho aqui, pra eles aqui, ó. Pra eles trabalharem sem voltar pra se divertir. Vou deixar aqui 2, 4, 6 horas de diversão. 5 horas de diversão. Um prisioneiro afetuoso. Vamos copiar isso aqui. E colar em todos. Galera, o Gabriel, ele já tá um senhor de idade já, mano. Ele tá com 67 anos, o Gabriel. Prisioneiro afetuoso. Asineze. Cake. A baronesa do Império do Enzo foi pego na cama com uma pessoa errada. Ela aprisionou seu amor em uma demonstração de rejeição. Agora ela quer que você mantenha o prisioneiro. Quirico Romero preso até o escândalo acabar em 10 dias. Ela quer que você mantenha o prisioneiro, tá? É o prisioneiro. Romero está doente. É um lutador experiente. Depois de 10 dias o transporte chegará pra pegar Romero. Se você colocar vivo no transporte, quem aceitou a missão receberá 3 de favor real do Império do Enzo. Vamos aceitar, a gente precisa melhorar essa boa vontade aí com o Império. Aceitar com o Gabriel, né? Ou com a Nina. O Gabriel já tá tiozão, já, mano. Aceitar com a Nina. Romero chegou. Suelen. Capturar Romero. Ligo o aquecimento. Ligo o aquecimento, gente. Alô? O que que ele tá de doente? Ok, ele veio com menos 50 de isolamento. Ele tá com lombrigas. Veio anestesiado. Ele tá com hipotermia. Beleza, eu consegui controlar aqui pra abaixo de menos 50. Ele aguenta até menos 50, então tá bom. Sabe o que eu preciso aqui? Preciso de uma mesa. Mobília. Preciso de uma mesinha. Preciso de uma poltroninha de pano. Dentro da área aqui, né? Pra eles não ficarem tomando o debuff à toa. Uma lâmpada aqui dentro também, porque senão eles ficam no escuro. Uma aqui. E outra aqui. Aí, beleza. Iluminado agora. Eu preciso começar a trocar esses materiais aqui, que são de plaste aço, né? Essa mesa de canteiro, eu preciso mexer nela? Ai, mano. Pior que... Não teve mais meteoro, né? Não teve mais meteoro. Bancada de costura, eu preciso fazer outra. Então tá bom, vamos lá. Mobília. Não, mobília não. Produção. Mesa de canteiro. De madeira. Baiaço, né? Mesa de canteiro. Eu preciso de uma bancada de alfaiate elétrica de madeira também. Dois componentes. E aí, agora eu vou copiar essas tarefas. Não precisa nem copiar, né? Essa daqui, né? Copiar. Transfere pra cá. Desmonto essa daqui agora. E aí, 56 plaste aço. Meu Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz. Transfere pra lá. Isso aqui agora. Tarefas. Copia aqui. Cola aqui. Copia aqui. Cola aqui. Vamos transferir, né? As tarefas. Copia. Cola. Copia. Cola. Agora eu posso desmontar essa daqui. Quanto vai dar? 56. Meu Deus do céu, mano. Foi a melhor coisa que eu fiz mesmo. Isso é da época que eu tinha plaste aço à toa, né? Instala ela aqui. Isso aqui. Expandir. 118 plaste aço eu tenho agora. Monumento perigoso. Nesse de monumento não dá pra fazer aqui. Não tem condições. Como é que eles estão agora em termos de... De trabalho. Todo mundo tá indo pesquisar um pouco, né? Quanto tá aqui a porcentagem de escaneamento? 11%. Mas tem os escaneamentos aleatórios, né? Pode acontecer a qualquer momento. Beleza. Vamos. Hum. Casaco de pele de trumbo excelente. Olha aí. Que chique. Isolamento. 81.6. Eita gripe. O Tony. Não posso brincar com gripe, mano. Descansa até ser curado. Suelen. Já tratando. Beleza. 91. Nossa. Suelen. Tá o bicho mesmo, hein? Caramba. Quase 100% com a medicina natural. Não posso brincar com a gripe. Acho que eu posso desligar isso aqui, né? Essas baterias aqui. O correto é eu deixá-las desligadas. Eu tenho agora... Agora o aço tá sobrando, né? Agora eu tô com 1103 de aço aí. Só que eu quero dar uma segurada nesse aço que eu quero... Ah, se eu desligar... Vou ter que mudar esse interruptor aqui. Vou ter que fazer uma alteração. Esse cabo aqui... Ele tá ligando toda essa área aqui. Vou fazer o seguinte. Vou passar um fio aqui, ó. Romero Fúria. Não, mano. Fiz isso não. Ah, você tá enfurecido, Romero? Peraí que nós vamos resolver o seu problema. Ah, o Tony tá machucado. Então ele não consegue levantar. Pensando o quê, rapaz? É... Suelen. Captura o Romero. Vai morrer em 22 horas, se não tratar ele. Forgado ainda por cima. Construiu os fios? Construiu, né? Agora eu preciso fazer o fio... Pra ligar... Essa outra antena aqui. Pra ela ficar ligada o tempo inteiro. E aí eu vou reconectar isso aqui. Peraí, por que que não tá dando? Tem que desconstruir esse fio aqui, né? Desconstruir esses dois fios aqui. E aí eu posso desligar isso aqui agora e vai manter aquilo lá... Esses daqui ligados. Não, não é a parede não, só a anta. Meu Deus do céu. Peraí. Eu achei que ele tinha... Eu achei que quando tava na visão do fio, ele desconstruiu os fios. Agora eu sou obrigado a fazer uma parede de calcário ali. Oh, meu Deus do céu. É que eu queria mudar o... Aê, mudou. O Tony tá atordoado. Ih, caramba. O Tony não tá gripado? Tá bom. Tá muito à frente a imunidade. O Tony também tem tiozão, né, mano? 66 anos. Isso aqui tá ligado aonde? Ah, tá ligado aqui. Beleza. Cápsulas ameaçado. Azul, chefe de confederado de cantos, tá fazendo um pedido. Um enxame de mecanoides tá atacando seus assentamentos. Terminou a... Nossa, foi rápido, hein? Sarcófago de criptoção não foi rápido. Tira de carga. Cadê a missão? Atacando seus assentamentos, ele quer que você distraia os mecanoides enquanto ele limpa a colmeia. Você aceitaram o aglomerado de me... Porra, nem precisei aceitar. Já veio aqui, já, pra mim. Liga o botão. Tem muito ceifador? Nenhum ceifador. Legal. Todo mundo de granada. Equipa seu rifle com... Equipa seu rifle. Arlene. Cadê o rifle da Arlene? Equipa seu rifle. Preciso fazer uma outra arma, hein? Preciso fazer outras armas. Eu tenho aço. Putz, pior que pra fazer. Eu queria fazer uma minigun. Que ela é boa ali na entrada. Só que vai 20 componentes pra fazer. Tony tá largado por aí. Nina, equipa pistola. Vamos ver pra cá. Gabriel, vem pra cá. Ô! Por que que você tá batendo na parede? Tá bom. Arlene, você tá sendo mirada, Arlene. Ela ainda não alcança. Falta um de range pra ela alcançar lá. Nice. Easy. Vamos ver o ceifador. É tranquilão. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Scanner tá rolando. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações.